Olimpia assistiu a noite da viola e o Termas dos Laranjais explodiu com a apresentação de Taeme e Thiago, Marcos e Berluti. E quem também participou dessa noite em um camarote foi o Tuti Rizó, nessa noite organizada por Flávio Baxega e Socrinha. Acompanhe a matéria e a entrevista com os artistas. Muito prazer em revê-la. Deus te abençoe. É o nosso novo trabalho acústico, Marcos e Berluti, DVD. Graças a Deus, até hoje pelo menos, o trabalho que mais deu resultado pra gente. Um momento maravilhoso mesmo. E Berluti, teve toda uma filosofia na criação desse trabalho. Conta um pouquinho pra gente. Esse trabalho a gente... Nós tivemos uma liberdade muito grande em poder fazê-lo agora com o Fernandinho, do Fernando Sorocaba. O Sorocaba também ajudou muito a gente na escolha do repertório. Um DVD e um CD que a gente pôde ter muito a nossa parte autoral de escolha de repertório. Então foi muito bom pra gente. Lançamos agora, há pouco tempo atrás, a música Domingo de Manhã, que é a música mais tocada no Brasil, graças a Deus. E assim como o Cores que concorreu ao Grammy, a gente acredita que esse trabalho é muito mais forte. Quem sabe também pode ser um forte candidato ao Grammy. A gente tá muito feliz com o resultado até então. A gente só tem que agradecer a Deus e as pessoas que trabalharam com a gente nesse grande projeto. Ele falou Sorocaba e eu lembrei, foi o Sorocaba que achou vocês, poderia se dizer? Nós éramos de outro escritório e aí o nosso ex-empresário parou de mexer com artistas e nós fomos pro escritório do Sorocaba. Já éramos amigos, mas nunca trabalhamos juntos. E depois que a gente foi pro escritório do Sorocaba, as coisas acabaram andando muito melhor. Com a mão do Sorocaba, a mão do Fernando no trabalho, eles são dois caras iluminados. Graças a Deus, depois disso tudo melhorou demais. Muita vibração hoje em Olímpia, mas vamos fazer um pouquinho, só a saideira aqui. Domingo de manhã. Vamos lá. Vamos lá. Prefiro estar aqui te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. O evento é do Baxega, a realização do evento é dele. Nós somos parceiros, nesse caso aqui pequenos parceiros, porque o evento é gigantesco. Tem hoje mais de 4 mil pessoas aqui e isso deixa a gente cada vez mais satisfeito, porque a gente vê que está se multiplicando geometricamente. E é um orgulho falar que parou de vender porque não cabe mais. Isso é uma, faz parte da filosofia da TUT, participar de tudo que acontece na cidade. É isso aí, Malu. A gente acha que tudo acontece com parceria. E por que não? A chance de estar certo, de você trazer o turista, de você mostrar o que a Olímpia tem de bom, tem muita coisa boa. É justamente isso. Agora hoje, ontem, para ser mais preciso, aconteceu uma coisa muito bacana, uma coisa que a Olímpia estava esperando faz tempo. A Olímpia agora é, de fato, distância turística. O que isso significa? Esse reconhecimento é um reconhecimento que nós temos que agradecer ao Benito, a vocês da imprensa regional, que propiciaram que a gente alavancasse a ideia. E agora ela está homologada como lei. A gente sabe que é muito mais fácil a gente fazer o mundo acontecer quando a gente está amparado pelos benefícios que a União dá, que o Estado dá para as instâncias turísticas. E isso é muito positivo. Veio no dia especial. Hoje, eu acho que a população já tem consciência que isso é de uma importância capital, que o turismo é o nosso carro-chefe, que é o turismo que nos faz acontecer, né? E que hoje não é mais 70, é 90% da cidade que vive do turismo. Mas eu não posso deixar de falar um pouquinho do turismo e do que tem por aí, Sila. Olha, nós estamos muito felizes porque os dinossauros, com sucesso, com sucesso, um sucesso para o turismo, um sucesso para a cidade. E o Juninal fez o tamanho do sucesso que nós vamos prolongá-lo para um caipirão de julho. Então, quem vier para cá vai ter todas as sextas e sábados as coisas típicas da nossa região, as brincadeiras, e vamos continuar estendendo em dia de julho. E tem mais uma coisa bacana que vai acontecer. Pode contar já que o Tute Resort vai estar em Barretos? Opa! Não só o Tute Resort, como a Malu Rodrigues, né? E mais um monte de gente aí, legal, que nós estamos montando um mega stand, né? Nós vamos ter o orgulho aí de participar da Festa do Peão, como patrocinador também, e mostrando para aqueles 2 milhões de pessoas que estão lá na festa, né? Que nós conseguimos fazer um negócio tão legal quanto eles. Porque nós temos aqui hoje uma estrutura que faz girar o mesmo tanto de pessoas que faz a maior festa do Peão do Mundo, que é a de Barretos, durante um ano interinho. Então, eu acho que a parceria com eles é de suma importância. Estar lá vai ser muito legal para a gente. E em 2, 3 anos, né, Malu, que a gente está nesse sonho aí, a gente está consolidando a nossa bandeira junto com a bandeira da Brama. E nessa noite da viola aqui na cidade de Olímpia, o show é em dobro. Tem também o Taeme e o Thiago, que estão com um trabalho novo, rodando aí na estrada. Tudo bem, Malu? Estamos com um trabalho novo. Na verdade, esse trabalho está sendo lançado agora, no mês de julho, mas chegou um pouco antes nas lojas. Isso é muito bom para os fãs, né, que estavam na ansiedade. E a gente está muito feliz. O trabalho é maravilhoso, que foi gravado no City Bank Hall, em São Paulo. E a música que a gente está trabalhando agora chama Coração Apertado, que é uma música de destaque desse DVD. Ela falou com um sotaque bem caipino, né? Coração Apertado. Coração do interior. Como uma boa interiorana, amo sertanejo, né? Então, e a música está indo super bem, graças a Deus. A gente está super feliz com o resultado. Olha a Thiago, ela fala tudo de uma vez só, né? Conta para mim, como é que foi feito esse trabalho? É um DVD que superou todas as nossas expectativas, né? Como a Taeme falou. Chegou antes do esperado nas lojas também. Está chegando, na verdade, né? E foi preparado com muito carinho, com muito tempo também, né? Porque a gente, sempre que a gente vai fazer um trabalho, a gente sempre preza por isso, por fazer com o tempo, para ser um trabalho de qualidade mesmo, porque os fãs merecem, na verdade, né? Os fãs merecem tudo que a gente faz. Então, a gente fez um repertório super bacana, uma estrutura super bacana. E chegou no dia lá, a gente não esperava que ia ser tanta emoção. E como está sendo agora também, né? E é isso que a gente vai ver hoje à noite aqui em Olímpia? É isso aí, o Show do Taeme de Água, porque é muito animado, né? A gente conta essa história de três anos e meio. É uma história recente, na verdade, mas que tem muita história já. E a galera está junto com a gente, a gente vai subindo o palco, vai quebrar tudo, que nem está fazendo Marcos Bellucci agora, que são grandes irmãos da gente. Vamos lá, um pouquinho de coração apertado para a galera? Vamos lá! Vai que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo, é um meio travado, coração apertado. E se der um sorriso não vou resistir, só vou cá dizendo te quero pra mim, que me esperou, que tava com saudade, amor. Vai que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo, é um meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir, só vou cá dizendo te quero pra mim, e me esperou, que tava com saudade, amor. É um sorriso não vou resistir, só vou lá.